A Espanha, apesar de um país que aqui se lê, mas eu vejo que o gente vai, habitualmente, vai informar. Há um indivíduo que tem uma gestão especial, um dia estava passei de carro, caminho nordeste na população, na bomba de gasolina, e o senhor reconheceu-me da televisão, começou a confessar, disse que já tinha um indivíduo dos meus, não sei o quê. Um homem, um dispensador de gasolina, começa a confessar com ele, agora troca aí a meia-diz comigo, passei lá ontem, que ele me disse ontem, que antes tanto já leu um prêmio novo, não sei o quê, a cabra de luz miserável de Vítor Hugo, não deu a comprar mais, manda-lhe vir pela internet, e pá, homens como aqueles, ele manda-lhe vir pela internet todos esses livros e eu fiquei paro. Mas, e há gente, há gente assim, antigamente... Por isso era o que eu não encontrei antigamente, antigamente havia muita gente que... Os livros tinham uma imensa, era o número do turismo que aparecia um livrinho de dias de real, uma cozinharia nova, não vem. E por aí estava a Biblioteca de Vila Franca, e havia senhoras que iam lá de contas um curto, mas ainda há, ainda há. Que iam buscar os seus romans paletes. Não, mas ainda hoje faço, ainda hoje faço, acredito que há imensa gente aí que eu leio, e as pessoas, é múltiplo, leio-se muito mais, as pessoas de fato querem, têm esse bicho e hoje, por sua iniciativa, fazem o que esse indivíduo faz, que é mandar vir pela internet. E as livrarias, as pessoas... Agora, repito, não se lê em Portugal, os alunos, por exemplo, quem uma camata perde, decididamente, é a malta jovem na universidade. Porque eu não duvido, na minha universidade, os alunos leem mais. Ah, não é nada anormal numa cadeira de um semestre, os alunos lerem 6 livros por uma cadeira. Não é nada anormal. Nas cadeiras de literatura, às vezes, leem mais. Uma história por 5, 6 livros. Eu dou um curso de clássicos e os alunos leem 7 livros. Exatamente, isso é obrigatório, vou falar de prazer mesmo em ler. Não, mas não é gostoso em ler, eles gostam, eles leem, leem. E aqui é muito difícil, quando a gente dá aulas aqui, obrigar os alunos a ler... Não, os alunos aqui levam muito uma boa vida, vão lá para ir, sentam-se para aqui, para a clave, vão namorar e tal. Não levam a leitura a sério, como já compensa nos Estados Unidos. Isso é que eu tenho muita pena, porque o que eu disse há pouco era. Há várias pessoas aqui, mais do que o meu tempo, que se empenham e gostam muito de ler. Agora, uma generalização? Não. No futebol, em regra, não se lê aqui dos Estados Unidos. E a Malta Nova? Está demasiado... Mantenha-se um nível demasiado especial de leitura, uns jornais, umas coisinhas, etc. E não acompanha o que acontece em outros países. O que é que isso significa? Significa que a nossa Malta Nova não vai acompanhar, em desenvolvimento deles atual, a Malta Nova de outros países que eles pensam que estão muito públicos, que são muito ruídos, que são muito sabidos, etc, etc. Mas é tudo um cusco. As coisas do ar, aqui e lá. Quando a gente nos põe ao lado dos outros, ficam longe. De longe. É? Ficam, ficam longe. Porque os outros, a sério, pegam algo como é, para se meterem num assunto. Metam-se a sério. Estudam a sério. Trabalham a sério. E aí ficamos a perder. Eu acho que a nossa geração aqui entrou numa fase, tudo espalhado de uma beijada, tudo é muito fácil. Tudo veio, eles não lutaram por nada, não tiveram que lutar de nada. E pronto, para eles a vida é a boa vida. Eles não sabem ainda o que é que lhes pode acontecer se um dia a mama da Europa faltar, que é a nossa nova Índia. Quando faltar, eles vão saber o que é que é. Mas, bom, eles não são nem melhores nem melhores que os outros. Se calhar a minha geração teria feito o mesmo se tivesse tudo de uma beijada e nós não tivéssemos tido de computar por tudo aquilo que conseguimos. O Nésio vem cá regularmente. O que é que acha que tem acompanhado mais ou menos a evolução e a regressão aqui da nossa sociedade? O que é que acha disso, em termos gerais? Exato. Não só culturalmente, mas também socialmente. Eu tenho uma boa diferença que o meu amigo Daniel de Stafford, que um dia eu escrevi uma crónica, ele acha que tem uma visão demasiado romântica de isto que eu vivo fora. E ele dizia numa crónica que emigrar era a pior maneira de ficar na ilha. E eu disse, bom, se calhar é a melhor maneira de ficar na ilha. De modo que isso tem dois lados. Nós temos uma visão romântica e, para nós, a ilha, quando a gente vem a matar a saudade, a gente não repara nas coisas que os que estão dentro estão a reparar. E nós tínhamos há pouco a conversar sobre isso. De modo que há maneiras de ficar na ilha saindo e isso pode ser bom ou pode ser mau. Tudo pode ser depilhado ou visto, do ponto de vista negativo ou positivo. De modo que eu vejo muitas coisas boas que estão acontecendo, muitas. E vejo outras que não, mas isso também vejo coisas que acontecem aqui. Hoje estamos cada vez mais a par do mundo por tudo o que é bom e mal. Tudo o que é bom e mal hoje está aqui. Antigamente nós tínhamos a convicção de que nós éramos melhores que os outros, porque estas coisas não se ficavam... mas era porque elas não se ficavam cá. Portanto, nós pensávamos que eram melhores que todos, mas não era para ser melhores que todos. Era única e exclusivamente porque não estávamos acessíveis a elas porque não havia. Assim que elas começaram a passar por aqui ficámos iguaizinhos os outros. E eu há muitos anos que dizia que falam mal da América, daqui a 20 anos... Espera, hoje já não é 20 anos, hoje é instantâneo. Tudo está no lado, estão com a internet. De modo que... Preservar as coisas. Pois é importante preservar as coisas e tem-se preservado porque ainda, felizmente, o fato de não haver aqui um aumento de população permite que isso se não faça. E se cometam crimes que acontecem em zonas onde há um crescimento internacional em que tudo cresce desalmadamente. Mas, felizmente, aqui isso não acontece. Há porcarias de construções aí. A gente já falou há pouco na Vira Franca, o exemplo de outros sítios. Isso, felizmente. Aqui há bom de contragado na cintura cresceu, mas ainda assim... Não é deste porque... Não há... Estou mais disfarçado. Está, está mais disfarçado. É. Mas, apesar de tudo, tem-se mantido coisas bastante boas. Aqui eu falava da limpeza. É melhor do que era, apesar de... Há mais lixo industrial do que havia. Sim. Isto também é verdade, pois. Mas também há mais lixo industrial, mas também há uma coisa que há. Não havia, naquela altura, supermercados a trazerem para aí constantemente caixotes. Isto, daquilo. As pessoas não se compravam fruta, nem vegetais, nem tudo. Isto era tudo cá, não... Ponto pouco material em caixotes. Isto agora é assim. Isto é uma coisa... É universal. Mas, apesar de tudo, a ilha mantém-se... Para quem vem de fora, a ilha... Há que reconhecer isso. A ilha e os Açores têm esse atrativo que é... Há uma preocupação com a limpeza. Há a preocupação com as flores, preocupação com as águas. Que não é uma coisa... Mas isso... Muito disso é parte dos governos. Não é parte das pessoas. Isto é isso. Muitas vezes, há uma grande parte... Há os cantos bens, as pessoas a fazerem limpeza, etc. Porque as pessoas atiram todas as colchões. Está limpo porque as pessoas vão limpar. Não é porque as pessoas não têm a consciência de... Não têm. Não se acham. Não. O que têm é, felizmente, um empregado do Governo e dá bom a fazer limpeza. Mas, apesar de tudo, e comparando disto, não no termo Norte com os presentes do Brasil da Europa, não estamos muito mal desta espera. Há... Agora... É uma sociedade demasiado competente consigo própria. E pensa que está a par de mudas coisas do mundo, mas está a par de oficialmente. Não... 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 É uma sociedade onde nós vivemos muito... Nós temos uma tarefa muito grande de não trabalhar, não gostar de trabalhar e gostar de levar a boa vida. Mas já é uma vida onde há muito comer, muita conversa, muita conversa superficial, come-se, bebe-se, está-se na boa. Bom, muito bem. É uma maneira de viver a vida. É uma maneira de viver a vida. Muito bem. Mas, depois, não se queixam se os outros... Nós temos... Há uma grande diferença entre nós. Há uma grande diferença entre nós. Há uma grande diferença entre... Eu estou dizendo isso há muito tempo. Que é... Nós temos a maneira de que somos muito putos. Muito eruditos. Ah... E que ele passa oito horas por dia a ensaiar-se. Claro. Que é para vocês depois decorarem o mundo dele. Não. Vocês acham que sabem música sabendo quem é o Isaac Stern. E o Isaac Stern não está tão necessário em saber quem é mais que toca música. Claro. Está sentado assim mesmo. Está em tocar. Em tocar. E, portanto, nós temos muita preocupação de estar informados sobre o mundo e acham que isso aqui é cultura. Só que nós aqui andamos a saber quem é que faz as coisas. Não sabemos. Não é nada. Não somos nós que a fazemos. É. E, portanto, a nossa cultura é muito dominada pela erudição, pela cultura geral, dos conhecimentos gerais, etc. E as outras culturas, nórdicas, se eu digo, nos Estados Unidos também acontece muito, o indivíduo não sabe um pouco sobre tudo. Sabe duas outras coisas, mas aquilo que sabe, sabe bem. Portanto, quando eu quero alguma coisa eu vou entrar com o indivíduo e eu sei que ali é seguro. Aqui o indivíduo não sabe, diz assim, fala aqui com a minha colega. E depois o meu colega diz, é, o meu colega é que sabe disso, mas ele está de sério. E é assim, claro. Quem vem de fora, eu estou a falar demais. Já falei bastante. Estou bom. Eu soube tudo. Eu soube. Obrigado.